O Lombriga, acho que melhorou e bem, você é craque em Lombriga, você é o Cris, o Nelson que está reassumindo aí, desde o ano passado que eu não vi o Nelson. Bem, e dia 5 nós estaremos lá em Cruzeiro, não é amanhã, o Silvio Santos é danado, ele marca uma coisa e depois vai para a outra. Então o Luiz Henrique, ele vai estar lá em Cruzeiro no dia 5, é sexta-feira, o nosso programa vai ser transmitido direto de Cruzeiro, de Cruzeiro. Uma hora da tarde, tem uma dupla lá, espetacular em Cruzeiro, que um engenheiro da banda aqui já avisou a dupla, para estar lá cantando direto do baú da Felicidade Crediário em Cruzeiro. Então, dia 5, sexta-feira, uma hora da tarde, nós vamos estar lá em Cruzeiro. Você que está nos vendo aí, é fã do nosso programa, vai lá dar um abraço, que nós gostamos de se abraçar por todo mundo de Cruzeiro, adoro a cidade de Cruzeiro. Bom, o Birili, mais uma coisinha. É verdade que o Henrique Nunes, que vinha até no programa hoje, pediu para você vir no programa em lugar dele, porque ele, sexta-feira, ele forrou o Batuba, ele assessoria, dizendo que o Poupa Tempo de Taubaté está à disposição, melhor que o de São José, que é mais longe, em Taubaté, é verdade? Não, é verdade, foi um trabalho... Você foi com ele também ou não? Não, não fui, eu fiquei na Câmara. É uma verdade, foi um requerimento, o Henrique trabalhou muito. Eu mesmo tive a oportunidade, eu tenho uma ligação muito grande com o Geraldo Ocum, e você sabe disso. Cheguei a levar o Henrique até na secretaria, tomou um café com ele outro dia. Então, além do padre Afonso e do Ortiz Pai, você é um dos causadores do Poupa Tempo em Taubaté? Não, não sou, eu não estava de vereador, eu acho lógico que... Mas por baixo dos panos você pedia? Por baixo dos panos pedia, por geral, levei o Henrique lá, o Henrique fez requerimento, o padre Afonso trabalhou, eu acho que a gente tem que falar a verdade, quem que não queria o Poupa Tempo para Taubaté? Todo mundo queria, houve um trabalho lógico, a ideia, como foi o bom prato, o Henrique saiu na frente. Então, eu acho que ele deu a ideia. O bom prato é do Henrique também? Não, ele saiu na frente, foi um requerimento dele para o Geraldo Ocum. Mas o que sobrou para o padre Afonso? Não, o padre Afonso estava muito junto, mas só que você veja bem, foi um requerimento, depois, quando uma pessoa tem ideia, é o caso de candidatura a deputado. Você fala assim, mas o que sobrou para os outros? A gente tem que parar com esse negócio de legenda e brigar. Vamos se unir um e colaborar com o outro. Se eu sou do PSDB, eu sou, graças a Deus, eu não é legenda, porque a minha legenda é Taubaté. Meu coração nascia aqui, minha família nasceu aqui. Ele teve a ideia, tinha em outra cidade, e todo mundo trabalhou. Cada um tem seu mérito, e o trabalho que ele está fazendo, eu acho muito bom. Então, o pessoal de Ubatuba vem para Taubaté, lógico. Taubaté, lógico. Isso que o nosso presidente da Câmara foi fazer em Ubatuba, na sexta-feira. E também passou pelo Codivap, estava tendo uma eleição lá, dos prefeitos, né? Ah, é verdade. Mas lá foi para uma aclamação, né? É, mas... Que ninguém queria ser presidente do Codivap. Daí, Eduardo, vai você ou vai a Ana Kari? Vai você que você está na sua terra. Pronto, está eleito. Igual na porta da fábrica, né? Entrou, bateu, ganhou. Bateu, que ninguém queria ser o Codivap e não arrumou nada até agora. A frente parlamentar mesmo está bem devagarinha, viu? Está bem devagarinha, eu não vi nada até agora. Não, porque vamos fazer a Rodovia dos Tamoios e tal, lá para todo mundo ver que é só buraco. E se a vida é um buraco, está cheio de vida a Rodovia dos Tamoios, viu? É, só que você veja bem, nas estradas, eu acho que eles fizeram, sim, um bom trabalho. Eu acompanhei o que eles puderam fazer. De Ubatuba? Não, na Oswaldo Cruz, sim. Não, na Oswaldo Cruz, sim. Não, na Oswaldo Cruz, sim. Aqui na Oswaldo Cruz, as emendas que vieram, arrumaram. Hoje está sendo feita a estrada Geraldo Cruzino de Moura, que é... Antônio Mário conhece bem, que foi... Que liga onde para onde? Liga o bairro do Registro, da Oswaldo Cruz, até a Caieiras, que são 29 quilômetros. Está sendo recapeada, foi feito o barreiro agora. Então, eu acho que sempre, é o que eu disse, a gente tem que ter deputado da terra da gente, seja quem for... Mas qual deputado que pediu? Não, foi a frente parlamentar, porque foi emendas. É que eles não falaram nada para nós aqui, então eu estou falando isso. Eu tive na Câmara, acompanhei... Na Câmara, eu fico só na promessa. Atendo o governador, né? Atendo o secretário. E o governador agora, parece que liberou as sete votos, são as estradas vicinais. E a obra lá, por sinal, é perto da minha propriedade, eu tenho acompanhado, então, se fazer uma obra muito boa. Então, eu acho que sempre, pouco ou muito, se o cara... O seu partido sai candidato a deputado aqui? Não, sai o Júnior, né? Só o Júnior. Ele deve estar apoiando um outro do PSDB, a Federal. Eu fechei com o vereador Henrique Nunes, até o dia de hoje, para a verdade, e estou apoiando o Henrique Nunes do TV. Então, você veja bem... O padre também apoia o Henrique Nunes. Tudo bem, eu apoio o Júnior, o papai estadual. Agora, você apoia o Júnior estadual. Estadual, que é o meu papido. Quem seria? Henrique Nunes. Henrique Nunes. Por quê? Porque o meu coração é Taubaté. Eu acho que se nós temos 200 mil votos em Taubaté, Taubaté hoje é o coração de São Luís do Paraitinha, de Lagoinha, de Lagoinha... ...de Redenção da Serra, da Serra da Mantequeira, de Tremembé. Eu acho que nós temos condições. O Henrique Aline de Corte, ele é baixa, é uma pessoa que está no terceiro mandato, subiu muito na última eleição. Eu acho que tem condições de eleger um candidato na nossa terra. Então, você, se ele sair em candidato, que ninguém é candidato... É lógico, é pré-candidato. É tudo pré dos pré. É. É, você fica com o Ortiz do PSDB, que é o seu partido, o Ortiz Júnior. Isso. E o PV tem o Henrique Nunes, que estaria resolvido o problema em Taubaté. Eu vou trabalhar para os dois. Os dois? Isso. Tá bom. Obrigado pela sua presença, o Bilini. E sempre que possível, nós vamos convidá-lo para estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. E parabéns ao DR. O pessoal do DR pensa que eu sou contra. Não sou contra ninguém, a chefia do DR. Mas é questão bem devagariza. A chefia do DR estava até bem devagariza. Eu já pedi as emendas e vim verba. Eu tive com o Jorge Albano e ele me explicou bem. Às vezes, precisa a gente estar cutucando, porque eu mandei um requerimento também. O Jorge manda aqui no DR. Ele é uma pessoa boa, mas se não mandar dinheiro para ele, não tem como... Mas minha mãe também era borra, pai. Criou sete filhos com muito sacrifício. Um dia diz que Deus o levou. Deus não leva ninguém, não. É alguém que leva a gente, que não morre, não é? É verdade. Deus só quer... Nós queremos coisa boa para nós, não. Nós. Você quer morrer? Não quer, né? Temos que começar a querer para os amigos, para os irmãos também. Que vivam à vontade, né? Isso. Mirilinho, um abraço para o Jorge lá, viu? Pode deixar. Tá bom? Me defenda lá para ele. Quando tem que criticar, eu critico. Critico menos. Mas não tem choro, nem vela. Sou amigo de todo mundo, mas tem um amigo meu, engenheiro lá em... Agrônomo. Em... Acho que é Agrônomo. Agrônomo. Será que é? O Marco Antônio. Ele falou assim com o Antônio, ele tem minutos de amizade. Mas não é. É o meu serviço, não é isso? Eu acho que eu não posso falar de você, né, Antônio? Porque você conhece... De primeiro dia, meu tio aqui. Não é verdade. O Nicola, você me conhece há muitos anos. E o Nicola, né? O Nicola tá firme, né? O Nicola tá firme. Tá duro como o aço, macio como a pruma e doce como o mel, né? Pelo menos a mulherada que deve falar isso. Eu não, né? Também. Bom, Mirilinho, obrigado por ter vindo. Senão você fica no programa inteira e que hora que o Mário vai falar, não é verdade? Verdade. Você tá bem com o Mário Ortiz? Eu com o Mário, falar a verdade também, eu tenho que falar a verdade. Eu quanto mais, a gente já tinha uma amizade e hoje a gente se tornou quase que irmão dentro da Câmara, um relacionamento maravilhoso. Você se dá com todo mundo lá, né? Graças a Deus, tenho se dado com todo mundo, sem problema nenhum. Até com o Antônio, com o Chico Sade? Todos. O Chico, o irmão dele é meu padrinho, né? Então o Chico tá tudo em casa. Tudo em casa. Obrigado, Mirilinho. Um pequeno intervalo e voltamos já com Antônio Mário Ortiz.